para simplificar um pouco, até porque nossa... Ok, estamos online, viu? Boa tarde a todos. Esse grupo hoje vai discutir o GT3, essa live é a live 5, vai discutir cultura, desenvolvimento, redes e tecnologias. Eu sou Cláudio Emanuel, vou moderar o grupo, sou professor da Universidade Federal do Reconcavo da Bahia e convido já de imediato para que tenhamos um aproveitamento melhor do tempo, a professora Daniela Pereira Canedo, para apresentar o grupo e iniciar a sua fala. Professora. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui hoje. É um prazer estar aqui, começando essa mesa. Nós somos do OBEC, o Observatório da Economia Criativa do Estado da Bahia. Somos eu, Daniela Canedo, Moreira Pereira, Mércia Queiroz, Vinícius Morende, Carmen Lima. Vou falar um pouquinho para vocês, né, de qual foi o nosso objetivo hoje, do que a gente espera com essa mesa, que tipo de debate a gente pretende levantar a partir daí. Nosso tempo é curto, é uma hora de fala, então nós vamos apresentar alguns pontos principais das pesquisas que os colegas vêm desenvolvendo. Então, o OBEC é um grupo de estudos multidisciplinar e interinstitucional, né, que reúne pessoas, pesquisadores, pesquisadoras de várias áreas do conhecimento, e também de diferentes universidades, a UFRB, a UF, o Bauneb, bem como pesquisadores independentes. Nós fazemos pesquisa no campo da economia criativa, diversas linguagens, né, diversos tipos de enfoque, mas principalmente no campo aí da economia da cultura e da economia criativa. O OBEC tem, entre suas áreas de atuação mais constante e mais presente, está as pesquisas sobre a economia do patrimônio cultural imaterial. Nós sabemos, né, que no Brasil nós temos aí um amplo espectro de expressões da cultura popular, das nossas tradições, das nossas origens, da nossa afrodescendência, e muitas dessas se tornaram patrimônios reconhecidos, seja pela Unesco, pelos órgãos internacionais, seja pelos órgãos federais, como o IPHAN, ou os órgãos estaduais, como é o caso do IPAC. Mas, ainda assim, a gente tem também outras formas do patrimônio cultural que não são reconhecidas, mas também são importantes que a gente leva em consideração. Mas pesquisar a economia do patrimônio imaterial, pesquisar cultura imaterial é um desafio, um desafio metodológico e um desafio conceitual. Por quê? Porque, muitas vezes, faltam dados, faltam fontes, faltam informações suficientes para que os estudos que precisam ser feitos cheguem aos objetivos pretendidos. Então, misturar quantitativamente esses setores ainda é um grande desafio, até pelas questões das lacunas dos indicadores culturais. É também um desafio conceitual, principalmente por ser um desafio multidisciplinar, na perspectiva de que, quando a gente fala das discussões culturais, a gente vai precisar aí trazer para o nosso debate, para as nossas discussões, conceitos que são da antropologia, da sociologia, da comunicação, também da economia, da estatística. Então, um conjunto de disciplinas que precisam ser aí abordadas para a gente poder ter uma base conceitual para discutir esse patrimônio cultural, para discutir as expressões culturais. Então, hoje, nós vamos falar aqui, apresentar diversos trabalhos que todos estão, são pesquisas em andamento ou recentemente concluídas, que vão apresentar um pouco quais são os desafios pessoais. Eu, particularmente, vou falar um pouquinho sobre os desafios da pesquisa que nós vamos desenvolver com a capoeira, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a minha fala para o final, e vou começar, então, passando para os meus colegas. Gostaria de convidar, então, a professora da Uneb, professora Carmen Lima, que é economista, é também uma pessoa com bastante experiência no campo da economia e da cultura aqui na Bahia, já tendo passado por diversos setores, pesquisadora do OBEQ, que vai apresentar um estudo sobre os impactos da Covid-19 nos festejos unidos, uma pesquisa que está em desenvolvimento no OBEQ, agora em 2020. Carmen, por favor, minha querida. Boa, boa tarde a todos e todas. Bem, eu vou apresentar, a apresentação são 10 minutos, então, na verdade, eu nem vou apresentar os resultados, vou apresentar a pesquisa e o que a gente viu até agora, né? Dia 13 de dezembro, nós estamos apresentando um relatório final no dia de Luiz Gonzaga, no dia de Universidade de Luiz Gonzaga, então, essa data, ela é proposital, né? Aproveitar essa efeméride e vamos lançar esse relatório. Então, eu vou compartilhar aqui. Eu estou toda torta. Estão vendo aí? Não. Ainda não. Agora sim. Pronto. Então, Dani, como é que fica? Você me avisa quando chegar aos 10, eu marco aqui? Aviso, faltando dois. Pronto. Bem, como a Daniela Canedo falou, nossa pesquisa é impacto da Covid-19 nos festejos juninos. Essa pesquisa, ela vem já de uma pesquisa maior que o Observatório fez, né? Sobre o setor cultural, mas nós também resolvemos fazer sobre os festejos, que tanto pela sua importância, por ser a primeira grande festa popular impactada pelo Covid. Então, nós fizemos todos os festejos que vão no período junino, que muitas cidades começam antes de junho, no final de maio, vai até início de junho, né? Então, isso praticamente 417 municípios tem e 230 municípios a gente sabe que organizam realmente esses festejos. Então, só para pensar, rapidinho, mas que é uma coisa que a gente, essa discussão toda que a gente tem de festa, né? O papel das festas, que é um, muitas dessas festas, patrimônio e material, ela representa um significativo viés da expressão da cultura do país, seja no vestimento, na gastronomia, na dança, na música. E aí, como fala, Miguel, feste também uma arena de conflitos, né? Ela também, ela vai reproduzir também os conflitos que você tem na sociedade. e também ela está num ambiente capitalista, e isso daí pode ser apropriado para a indústria de entretenimento, apropriado indevidamente ou de forma instrumental, até pelo turismo, não que seja ruim, mas de forma instrumental, e a gente perde é uma das festas se transformando em espetáculos mesmo, né? Então, aqui, no caso, festejos juninos, a gente tem essa, digamos, até aqui na Bahia, até um dos festejos que, acho que as pessoas têm mais expectativa, e no Nordeste, essa é uma festa muito agregadora, e envolve vários tipos de manifestação, desde a vestimenta, a decoração, a comida, tudo tem esse significado nessas festas, os festejos juninos. Então, a gente queria pensar como é que isso, um processo que não tem aglomeração, em que as festas foram canceladas, como é que isso teve efeito sobre vários atores que participam desses festejos? Então, a gente partiu, é uma pesquisa exploratória, porque a pesquisa, eita, está errada aqui, porque é uma pesquisa exploratória, porque ele, desculpa, porque a gente não sabia o universo pesquisado, então, a gente teve que começar a definir esse objeto aos poucos, pedindo indicação, tivemos o apoio do São João do Bahia, do Forró da Bahia, uma pessoa indicava a Osa, a gente via pessoas importantes, atores-chave, dentro desse universo dos festejos juninos, a gente pedia que ela indicasse mais pessoas, seria tipo uma amostragem bola de neve. A gente tentou fazer via questionário online, pelo site, e via ligação do telefone, porque a gente viu que questionário online só não daria certo, porque o que aconteceu? Muitas pessoas recebiam o link, não respondiam, tinha gente que não nem tinha acesso ao link, pessoas, mestres, forrouzeiros, que não têm muita familiaridade com esse tipo de recurso, então, a gente resolveu partir para a ligação telefônica, e a ligação telefônica, ela teve duas vantagens, a gente conseguiu responder o questionário relativamente curto, e a gente também conseguiu qualificar a nossa análise, porque a gente ouvia, nos familiarizava com o que estava acontecendo, um momento muito difícil para muitos, porque muitos artistas, por exemplo, oferecem sua renda de todo ano nesse momento dos festejos de música, Então, para essas pessoas era muito difícil, a gente até ouvia as minhas que pesquisavam, quase choravam, viviam quase chorados, o canal quase choravam, porque era uma situação muito complicada mesmo, mas a gente estava tentando justamente tentar identificar e poder ver medidas, que daqui a pouco eu vou falar, aqui está errado, aqui que eu acabei não mudando. No final, a gente conseguiu mais de 300 questionários, é que eu tinha mudado, peguei a versão errada, é mais de 300 questionários, a pedido aqui, então, a gente teve 386 respostas recebidas, 239 respostas válidas, o que é isso, as válidas é que o pessoal respondeu todo, a gente que respondia é só o primeiro bloco da identificação, não respondia mais nada. Então, a gente teve mais ou menos esse 239 respostas válidas, que é pelo que a gente considera uma boa amostragem, isso é uma amostra de um, desse conjunto, que eu acho que a gente conseguiu entrevistar pessoas, atores-chave nesse universo. Esses questionários são divididos por grupos, bandas e grupos musicais, profissionais de cultura, emprestadores de serviço, e profissionais de cultura que não estão envolvidos com nenhuma banda, ou nenhum grupo, nenhuma quadrilha, ou seja, ele trabalha, tipo, freelancer, e prestadores de serviço aquela pessoa que presta o serviço, o role, a pessoa da iluminação, a pessoa do som, do palco, as festas privadas, associação de comércio e serviço, associação de barraqueiros e municipalidades. Na verdade, a gente não conseguiu muito, não, a gente tem 14 representativas de alguns tipos de festa, mas o bandas e profissionais, a gente conseguiu uma boa amostra. Então, o objetivo da pesquisa é mensurar as implicações para a gente culturar e bandas que participam, bandas, profissionais, organizadores, que participam dos festejos junins e também a visão das municipalidades, identificar medidas de enfrentamento, né, para, consequência, a suspensão ou conselhamento dessa celebração. Porque, inclusive, a gente conversa muito e talvez essa situação se estenda para o ano de 2021. Não há perspectiva de se vacine antes de junho, né? Então, refletir, se antecipar ao problema que a gente já identificou em 2020 é muito importante. O que a gente discutiu, né, perfil de repudente, quais foram os principais impactos, né? Ou seja, em termos de renda, teve gente que vendeu seu bem material, gente que teve que redefinir custos, teve gente que vendeu até o seu próprio instrumento de trabalho, né, como seu instrumento ou a sua sanfona, porque não tinha dinheiro para poder se sustentar. A gente já deu de enfrentamento, o que foi, quais as estratégias que as pessoas enfrentaram essa situação, medidas sugeridas pelo respondente, essa foi a única questão aberta que a gente deixou, e algumas recomendações que a gente fez depois, né? Então, entre as medidas sugeridas, a gente fez um boletim antes de lançar o relatório, como é que está o tempo aí, Dani? Alcançamos, né, os 10, mas se puder, então fechar. Eu estou fechando, a gente viu que muitos sugeriram lives, crédito especial, valorização da tradição local, isso daí foi uma, não é um produto indireto, não, mas eu acho que foi muito importante, que a gente ajudou a ter a dimensão quanto essa questão da valorização da tradição local era, está estratégico, né, é importante. tem um processo do forró como patrimônio cultural e material de vários estados do Nordeste, isso daí senta aí para o IFAM, né, então há uma discussão e precisa fazer, por exemplo, um inventário para poder subsidiar justamente esse processo, então a gente tem aqui uma dúvida das principais medidas, recomendações, acho que não vai dar, né, então, a partir daí, a gente pensou em algumas recomendações, tanto agora quanto a médio prazo, né, e longo prazo, pensar em elaboração de editais, né, que omorram ação de formação profissional e difusão, promover editais para esses coletivos e grupos relacionados, a gente mandou esse boletim para todos os municípios da Lei do Vibro, que aqui, por exemplo, em Salvador, a CCPI, ela, pela primeira vez, né, ela lançou um edital, tanto para quadrinhos quanto para grupos, a estragem de premiação para os mestres e detetores do saber, do fazer, das populares das tradições, uma coisa que foi muito gratificante para a gente, a gente conheceu, né, alguns mestres, Dona Joana, lá da Paraíba, né, Lúcia, por exemplo, agora, viu, Mestre Dona Joana, uma pessoa muito interessante, né, muito, né, lutadores que nós conhecemos nesse processo. fornecer suporte na elaboração do dossiê para reconhecimento do forró, realizar pelo Poder Público, iniciativa privada, um evento calendarizado de Festival Luiz Gonzaga, que no estado, né, o estado natal de Luiz Gonzaga, há 16 anos se faz um festival. Esse festival teria duas funções, atender a curto prazo essas demandas, já que não teve o evento, mas também descalendarizar um pouco, né, os festejos ruínos, né, a ideia que o forró pode ser, é uma, é uma, é uma música que pode ser tocada a qualquer momento do ano. E criação de uma linha de crédito especial. Por 10 minutos é difícil que ele fala 4. Aqui, rapidinho, só apresentando a equipe, Amanda, Carlos Magno, Carolina, eu, Carmen Lima, coordeno, junto com Lúcia, Daniele, Gabriel, Júlia, Laércio, Lúcia Aquino, também coordena, Luiz Gustavo, Vívia e Danielema. Aqui, nossos parceiros, Portal São João na Bahia, de Gabriel, que é uma pessoa muito importante, União dos Municípios, Fora Forró de Raiz, e as Universidades de Estado da Bahia, USP e UFRB. Então, também refere, menina, eu me senti no Enésio, Daniele. para falar de tudo que a gente quer fazer. Mas vamos em frente, então, para dar continuidade, obrigada, professora Carmen, tenho certeza que quem tiver interesse pode nos procurar para saber mais sobre a pesquisa. Desculpa. Não, então vou passar para... Não, estava agradecendo somente, aí vou passar, então, para Mércia Queiroz, que vai apresentar a pesquisa dela. Bem-vinda, Mércia. Desculpa, Mércia. Obrigada. Mércia Queiroz é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, também trabalha no Centro de Formação e Artes da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e é também pesquisadora do OBEG. Bem-vinda. Muito obrigada. Você esqueceu de dizer que eu sou sua co-orientanda, né? Quem me orienta nessa pesquisa é que se chama Folias Divinas em Redes, Aproximações sobre a Festa de Imanjá, no Rio Vermelho, em Salvador, é a professora Daniele Canedo e Paulo Miguez. Bom, é, primeiro eu queria pedir lindas. Você está compartilhando a tela do próprio StreamYard, você precisa trocar o compartilhamento e botar a tela do PowerPoint que você vai usar. Não sai a tela do PowerPoint, não sei porquê. Já não é a aplicação não está aparecendo, não, Mércia? Tente novamente clicar em Stop e Recomece. Clicar em Share Screen, compartilhar a tela. É o que eu fiz aqui, mas não consegui, meu Deus. Estou arrasada. Porque, assim, a festa é tão linda que só uma imagem da festa já diria tudo. entrou. Veja aí se entrou. Deve estar entrando para a gente. Entrou ou não entrou? Apareceu? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, vamos aqui. Pronto. Tá, né? Então, vai. Bom, na realidade, esse é o trabalho que a gente vem fazendo, né? essa pesquisa nesse processo de doutoramento, né? A pesquisa foi iniciada em, a parte do campo em 2017, né? Terminou o campo em 2019. Bom, nós estamos falando de uma festa que é, primeiro, ela nasce mais ou menos nos anos de 1900, com um detalhe, ela já existia não enquanto festa, né? Mas, assim, a dádiva, esse presente que se faz para Iemanjá, já existe desde sempre nos candomblés da Bahia, né? Agora, esse presente para Iemanjá fora, ou seja, como uma coisa pública, né? Ela começa realmente, mais ou menos, no início dos anos de 1900, ali no Rio Vermelho, mas em vários outros lugares também da cidade de Salvador, né? Mas é no Rio Vermelho que ela vai ganhar corpo, né? Especialmente ali na colônia Z1, na colônia dos pescadores Z1, ali na praia de Santana. É uma manifestação popular, religiosa, então, é uma outra coisa importante que é uma característica específica dessa festa, é uma festa para um orixá, não é para nenhuma representação católica, né? É uma festa única, o orixá que é o orixá das águas, das águas salgadas, do mar, né? E é uma festa que tem um componente muito forte, claro, já está dito pela própria questão do orixá, na matriz africana. Então, essa característica da festa é uma coisa muito interessante, porque, assim, Salvador vem reconhecê-la enquanto patrimônio da sua cidade esse ano, 2020, né? Já existia uma solicitação na Câmara de Vereadores, desde 2014, a vereadora, ela disse, já tinha feito essa solicitação, isso foi abafado, ficou ali amornando, e agora, em 2020, finalmente, a festa é reconhecida como patrimônio da cidade, o que é ótimo, né? Bom, então, ela começa com esse presente dos pescadores, os pescadores falam isso, né? Que ainda existem pescadores das antigas, né? Eu consegui ter acesso a um deles, que tem hoje, deve estar hoje com 83 anos, né? Chamada de Manteiga, e seu Manteiga nos relata que a festa era assim, era pequenininha, era um grupo muito pequeno de pescadores que se reunia e que fazia o seu presentinho com espelhinho, um perfuminho, uma coisinha muito, muito pequena só entre eles e levava ao mar. Isso foi ganhando corpo, ganhando corpo e vai dar no que Carmen falou, né? Que hoje é um resultado de grande parte das festas públicas, né? Que é essa dimensão que a festa toma, né? Tanto no sentido simbólico, como no sentido econômico, ligado ao turismo, ligado a toda, toda a uma questão midiática, enfim, a festa vai tomando outros corpos, outras dimensões e, consequentemente, vai trazendo alguns problemas e algumas soluções, né? Bom, no nosso caso específico, eu vou falar muito rapidamente, Dani, tinha me pedido para falar só sobre a metodologia do trabalho, né? Eu não vou nem falar tudo porque não vai dar, mas, enfim, mas aqui eu quero pontuar esses pilares teóricos são importantes, né? A nossa pesquisa, ela está firmada, né? Na questão do conceito tridimensional da cultura, dimensão simbólica, dimensão cidadã, dimensão econômica, especialmente na dimensão simbólica, na questão da transversalidade, como eu acabei de falar, a transversalidade da cultura em relação à religião, a transversalidade em relação à economia, a transversalidade em relação ao meio ambiente, porque tem toda uma questão do envolvimento da festa, inclusive com o meio ambiente, que é fundamental, é o mar, né? Precisamos cuidar do mar e, aos poucos, a gente está tendo esse cuidado, né? Com que vamos dar de presente para ir manjar, já não vamos mais dar o nosso perfume dentro do vidro, dentro de uma caixa, mas sim vamos dar as palavras como a mãe Estela queria, né? Vamos dar as palavras, vamos dar os nossos versos, o nosso cântico, né? Para o mar e não mais sujar o mar, né? Enfim, a questão da, estamos trabalhando também com a questão da economia criativa e seus princípios em chave brasileira, que é muito importante porque essa economia criativa em chave brasileira tem esse reconhecimento tudo a importância do simbólico, né? Nós não estamos falando de uma expressão cultural que é de fulano ou de cicrano, nós estamos falando de uma expressão cultural que é coletiva, que reflete identidades, que reflete toda uma expressão de um grupo de pessoas que são devotos do orixá, que são pescadores, né? Então, estamos falando disso, né? Estamos falando também de redes sociais, essas pessoas estão ali, de alguma forma elas estão conectadas, de que forma elas estão conectadas. Essa era o meu grande interesse, eu sou produtora cultural há 500 anos, né? Então, assim, quando, e sou participante da festa também há 500 anos. Então, assim, o meu interesse em olhar a festa era exatamente por aí, de conseguir entender como é que, como é que essa festa acontecia, quem eram as pessoas envolvidas com isso, o que é que cada pessoa contribuía com isso, né? Por exemplo, quem é que montava aquela estrutura que a festa tem, que, é claro, não estão falando de uma estrutura igual a carnaval, não é isso, mas existe uma estrutura que é montada ali anualmente, né? Com os barracões, aqueles barracões são divididos, são três barracões em um, né? Que eles chamam de carramanchão, né? Esse carramanchão é dividido, né? Você tem toda uma estrutura de policiamento ali, você tem uma estrutura para o pessoal de comunicação, você tem uma estrutura que é montada para o prefeito, governador e mais autoridades que para lá se dirigem, enfim, você tem toda uma estrutura que é montada, né? Tanto no sentido de ordenamento daquele espaço, quem vai entrar ali, de que forma vai entrar, são ônibus, não são, onde é que vai ficar os ônibus, onde é que ficam os táxis, onde é que ficam as pessoas, como que as pessoas vão se movimentar ali, né? Como é que é recolhido o lixo, né? Quem recolhe o lixo, que horas vai recolher? Então, tem uma série de questões que a mim interessam profundamente, que eu sou dessa área, sou da área da produção cultural, da gestão. Então, assim, eu queria entender como é que isso acontecia, quem eram esses agentes que estavam por trás disso, né? E a festa, esse estudo para a Iemanjá me traz exatamente isso, né? Me traz essas informações, é claro, não foi nada fácil trabalhar com isso, né? A gente ainda tem uma dificuldade muito grande de conseguir informações juntas às organizações públicas, juntas às organizações sociais, acho que na festa de Iemanjá você tem também organizações públicas do estado, do município, você tem organizações sociais envolvidas, você tem, por exemplo, a Associação dos Amigos do Rio de Janeiro, que é uma associação fortíssima na cidade, que é genial, que está ali trabalhando, você tem a Federação dos Hotéis, das empresas, de restaurantes, né? Que é responsável por, que é responsável, que responde por mais ou menos quase 300, 300, 300 organizações dentro dessa própria federação, você tem os pescadores, né? Naquele círculo dos pescadores, você tem aqueles pescadores mais antigos, que eu estou chamando os fazedores da festa, aqueles que são guardiões dos ritos, aqueles que estão ali o tempo inteiro na defesa de que isso não pode ser feito, tem que ser feito dessa forma, não é assim, é assado, né? Então, você tem a Ialorixá responsável pela parte da orientação religiosa da festa, né? E com a Ialorixá você tem todo um terreiro atrás disso, né? Você tem todo um fundamento atrás disso, não é uma coisa à toa, não é uma coisa simples, não, se eu for para a rua tem que pedir licença a Exu, né? Então, não pode ser de qualquer jeito, então, tem todo um componente aí atrás dessas questões, atrás desses atores, que é muito importante, né? Que são muito importantes, né? Então, assim, então, a festa, essa pesquisa foi feita inicialmente com os pescadores mais antigos, e aí, como o Carmen falou também na pesquisa do São João, a gente trabalha com a bola de neve, né? Que um vai citando o outro, a ideia era saber que aquelas pessoas que era fundamental para que a festa ocorresse, né? E essas pessoas vão dizendo, eu falo nesse crano, desses todos, desses 21 surgiram 180 e poucos, né? Conseguimos entrevistar esses 21, mas, assim, muita coisa nos foi dita e nos possibilitou fazer uma caracterização histórica da festa, né? Nos possibilitou fazer uma leitura de como esses atores, o que esses atores fazem na fé, quem são esses atores, o que fazem, quais são as atribuições de cada um deles, né? De que forma eles estão conectados, Dani, me dê tempo aí, tem um tempo? Bota a imagem aqui, peraí. Para as considerações finais, já. Então, peraí, deixa eu mostrar aqui, olha, mostrar para você, essas pessoas que vocês estão vendo aqui, né? Essas três pessoas, é Vavá, Azul e Manteiga, são esses guardiões ainda existentes dos ritos da festa de Manjá. Não sou isso, faltou aí o seu Antônio, faltaram mais uns dois, mas eles estão aqui cuidando da casa, na véspera da festa, estão aqui arrumando a casa de Manjá. É interessante que, por exemplo, assim, dentro, dentro dessa, dessa, desses registros históricos que eles têm, por exemplo, você vai ter uma série de questões que existem hoje, né? A festa vem mudando, né? Todas as festas mudam, né? A cultura muda, a cultura se movimenta, né? E, assim, a festa vem mudando, e com a festa, com essa mudança da festa, algumas coisas benéficas são trazidas e outras não, né? Os pescadores têm muita dificuldade em lidar com o coordenador geral da festa, que é o presidente da colônia, né? E, por conta disso, né, meio que, há um racha, né, entre o que ficou responsabilidade de cada um, né? Então, por exemplo, por uma questão de estatuto, a colônia é responsável pela coordenação geral da festa, tá? Mas, assim, também há uma coordenação estratégica da festa do lado do município, a Secult, da Prefeitura Municipal, faz essa coordenação estratégica, a Saltur também tem uma coordenação operacional da festa. Então, você tem ali vários atores, né, que estão unidos com seus, com seus conflitos, com suas questões, né, com suas diferenças de pensamento, e etc e tal, mas que, em um determinado momento, se unem para que a festa possa acontecer, né? Deixa eu ver, só se eu acho, eu acho aqui uma imagem, essa imagem aqui, essa aqui da escola, também na escola, tem sido a patrocinadora, mas, na realidade, a patrocinadora é a Prefeitura Municipal de Salvador, mas o recurso que entra para o patrocínio é o recurso que também é dividido com o Carnaval da Bahia, com as festas populares da Bahia, desculpa, com as festas populares da cidade, né, e que uma partezinha pequena vai para a festa de manjar. Aqui, nessa, vou encerrar aqui, né, vocês estão vendo aqui nessa foto de 2016, é uma foto que tem o prefeito de Salvador, na época, né, que está saindo agora, você tem a Elorixá, que está aqui do ladinho, você tem o presidente da colônia, você tem o staff, né, do, da prefeitura aqui, e não deu, não deu para colocar aqui, mas, assim, ao lado você tinha a polícia, então, assim, você tem uma série de atores que estão envolvidos, esses atores têm suas atribuições, esses atores, independente das suas ideologias, enfim, eles, por um determinado momento, eles se unem para fazer a festa de manjar, e a festa é sempre um sucesso, como Daniela diz assim, ai, a gente chega lá, a gente respira, fica assim, olhando, tudo pode acontecer, mas nada acontece de ruim, por quê? Talvez, talvez, porque manjar esteja ali cuidando da gente, né, há todo esse aparato que é importante, sim, mas, assim, há um aparato que é um aparato para além de tudo, né, que é a razão de existir da festa, né, que é esse aparato simbólico, que é essa importância que é o próprio orixá, né, bom, com isso eu encerro, assim, desculpem, esse negócio meio atropelado, né, que foi tentando diminuir de 20 para 10 minutos, mas, enfim, é isso aí. Obrigada, Messa, não foi nada atropelado, foi ótimo, foi muito bom te ouvir, e dar esse gostinho para o pessoal procurar saber mais sobre a sua pesquisa, né, e esses desafios que nós estamos tendo no OBEC de conciliar todos esses elementos nas pesquisas, né, que é essa dimensão do econômico, da gestão e do simbólico e da fé, na economia da fé. nesse sentido é que a gente passa agora, então, para ouvir Murilo Pereira, que é mestrando do Programa Multidisciplinar em Cultura e Sociedade, está fazendo a pesquisa dele sobre o BMEA do Mercado, e é também servidor da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, e vai falar um pouquinho para a gente aqui, então, sobre o BMEA do Mercado. Bem-vindo. Ai, gente, eu queria agradecer, primeiramente, né, por compor essa mesa com pessoas que são referência para mim, Dani, Mércia, professora Carmen, eu acho que é bem interessante ter esse momento com vocês, e dizer que, como o Mércia estava falando das águas, a gente, no BMEA do Mercado, tem uma música que vai levar os presentes às águas, que canta, Mércia, Elambureme Cayodou, nós estamos levando os presentes para a mãe d'água, e quem leva é o Cholce, né, e hoje é uma quinta-feira, a gente salda ele para começar esse momento. Eu tentei fazer uma apresentação com base ao que eu apresentei na minha qualificação, e eu vou tentar compartilhar e ser um pouco mais sintético, caso alguém tenha alguma dúvida, pode perguntar depois. Esse trabalho tem sido orientado pelo professor Miguez e a professora Daniela Canedo. Está aparecendo? Não é? Ainda não. Está aparecendo para você aí? Como vai? Cadê? Está aparecendo para você, Murilo? Não. Então, eu acho que eu compartilho. Está aberto, Murilo, sua apresentação? Está aberto, estou aqui. Ah, então. Eu só não estou. Acho que não vai. Aqui. Perdi. Não sei por que não. Cláudio, será que é o formato que está na tela dele toda? Eu tento. Você está vendo, você clicou no share screen e aí aparece a sua apresentação? Quando eu vou compartilhar, ele aparece, porém aparece essa tela para compartilhar e não essa. E as duas estão abertas? As duas estão abertas. Pronto, vai entrar agora, Murilo. Só que está entrando ainda o streaming art ao invés do PowerPoint. Agora, pronto. Foi? Foi, foi. Linda. Então, o título da minha pesquisa é o Bimber do Mercado, Santa Mara, a economia criativa e as festas das religiões de matriz africana. Para quem não conhece, o Bimber do Mercado é uma manifestação religiosa, cultural, política, realizada no município de Santa Mara desde 1889, um ano após a abolição da escravidão no Brasil, para comemorar o fim da escravidão nessa sociedade. Então, desde lá, as pessoas das religiões de matriz africana, o povo negro do Recôncavo, se reúnem para vibrar e comemorar esse momento. O Bimber do Mercado é patrimônio, foi reconhecido como patrimônio imaterial do município de Santa Mara em 2009, a partir de alguns processos. Ele foi também reconhecido em 2012 como patrimônio imaterial do estado da Bahia e agora, recentemente, em 2019, o Bimber do Mercado se tornou patrimônio imaterial do Brasil pelo IPHAN. Como eu trouxe a música, a Lambura em Micaeudô, eu trago essas relações que eu tenho com o Bimber do Mercado. Primeiro, que eu tinha um desconhecimento muito grande sobre as religiões de matriz africana e depois que eu fui estudar na UFRB eu tive esse contato diretamente a partir de algumas atividades realizadas e a partir do contato com religião de matriz africana. E aí, com a participação no terreiro Ileashu Janire, que é o que meu pai pode que eu me avisa, eu comecei a ter uma relação de proximidade com o Bimber do Mercado. Assim, também, quando eu fui fazendo a leitura de alguns textos, o texto de reconhecimento do IPAC, que tem um livro do IPAC, o texto da professora Ana Rita Machado, que falava sobre a festa a partir de uma abordagem antropológica, social, discussões étnico-raciais no Brasil, principalmente, eu começava a perceber também que existia um fator ali que era muito importante para mim, que era a dimensão econômica. Já se existiu um processo de desigualdade, ela é muito decorrente de um processo da economia. Então, eu fiquei pensando como é que a gente poderia pensar uma economia da cultura, uma outra forma de economia, a partir desses fazeres dessas comunidades. Porque, às vezes, a gente começa a olhar a economia da cultura de uma forma muito ampla e de uma forma de cima para baixo. E a gente acaba não potencializando esses fazeres, esses olhares e esses modos de saberes que estão lá postos nessas comunidades. Então, foi a partir disso. Com a minha entrada na Secult e no Pós-Cultura e aí com o olhar também de Daniela Canedo, Daniela Canedo é uma professora da Universidade Federal do Recôncavo, a gente teve essa proximidade, eu acho que isso tem dialogado bastante para a construção dessa pesquisa que ainda está em andamento. Eu sempre digo que a economia do bebê do mercado ela antecede a minha pesquisa porque ela sempre existiu. Eu estou apenas registrando aquilo que acontece, eu não estou criando uma roda. Então, isso que está produzindo são as pessoas que estão lá envolvidas todos os dias com o bebê do mercado nesses 131 anos de festividade. Então, o meu objetivo principal e o meu objetivo geral da pesquisa é identificar os sentidos socioculturais e econômicos do bebê do mercado com vista a compreender os impactos desses referenciais para o desenvolvimento das populações pertencentes às religiões de matriz africana notadamente no que se refere à economia criativa no município de Santa Mária. Então, além de eu identificar quais são os sentidos socioculturais que estão envolvidos na festa porque eu não tenho condições nenhuma de pensar a festa sem pensar a tridimensão da cultura pensando a festa a partir da perspectiva da dimensão simbólica da dimensão cidadã e a partir disso entender a dimensão econômica mas também eu pensar quais são os impactos dessa festa para as comunidades de terreiro no município de Santa Mária o que afeta o que afeta na vida dessas pessoas então esse é o meu interesse maior aqui tem também mapear e categorizar o comércio criativo do culto de religião de matriz africana e outras coisas para quem não conhece a religião de matriz africana a religião de matriz africana é composta por vários adereços instrumentos musicais e isso faz parte todo de um conjunto de elementos que compõem a liturgia da religião de matriz africana então as nossas relações com nossos deuses com nossos orixás e com tudo aquilo que está posto é também materializado então essa materialização ela precisa ser comercializada as pessoas não usam tecido a todo o tecido tem um símbolo muito importante mas elas precisam comprar esse tecido dentro da sociedade capitalista elas precisam comprar um brinco elas precisam comprar um 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 pano da costa ela precisa comprar uma ideia ela precisa comprar e isso tudo de comprar gera uma economia que às vezes a gente não consegue mensurar nem muito menos a gente consegue discutir porque é novo e é partindo disso que eu tento dividir em três capítulos assim a pesquisa que entra em construção mas a primeira é a economia da festa e o bem do mercado na literatura acadêmica o estrado da arte a economia do sagrado no bem do mercado os produtores e as redes da festa então para isso a gente precisou entender que quando a gente partiu para a admissão econômica para discutir a dimensão econômica de religião de matriz africana ou de festejos de religião de matriz africana de festejos de pessoas negras que estão na sua organização a gente percebeu que existia aí um inetismo na produção científica porque a gente não estava encontrando e como a gente não estava encontrando isso dentro da discussão da gestão da produção cultural a gente partiu para uma metodologia que é o estado da arte a partir da ferramenta Proquinom e nessa ferramenta a gente conseguiu identificar 580 estudos que falam sobre festa a gente tentou dividir eles em deixa eu ver se está aqui a gente dividiu eles em três grupos a gente colocou um grupo amplo um grupo intermediário um grupo específico e a partir desses três grupos dessas palavras a gente tentou formar algumas frases e pesquisar nos repositórios das universidades no Google Acadêmico a página da Cielo e num periódico da CAPES de tese e dissertações e a partir desses estudos a gente encontrou muitos estudos que estavam relacionados sobre festa então assim a gente percebeu que no Brasil a gente tem uma bibliografia extensa sobre festa pensando a festa principalmente em uma dimensão antropológica e sociológica ou etnográfica descrevendo e muitos dos estudos também estão relacionados a festa a partir da perspectiva do folclore então tem essa questão e a partir desse mapeamento a gente conseguiu das 580 bibliografias fazer uma leitura do título fazer uma leitura do resumo e às vezes ter que fazer uma leitura completa para ver se a gente ia utilizar porque algumas festas dessas que a gente conseguiu encontrar em Minas Gerais em São Paulo algumas festas tinham elementos muito importantes que a gente traz para a nossa pesquisa outras não dialogam tanto então a gente precisava casar e tentar fazer isso então a partir dessa discussão desses textos a gente conseguiu das 580 dividir filtrar e filtrar e filtrar e filtrar para ter uma relação e dessas 580 restou 16 textos produções bibliográficas entre teses dissertações artigos e materiais de instrução de registro por exemplo como o caderno do IPAC como o processo de instrução do IFAM e esse material que compôs o que a gente está chamando de referencial bibliográfico mas não só porque a gente começou a fazer a leitura desse material e começou a discutir sobre ele e dividiu ele nessas 3 dimissões a gente começou a pensar a festa a partir da dimensão simbólica então a gente escreve sobre essa dimensão simbólica das festas brasileiras o que os principais autores estão dizendo sobre isso a gente escreve sobre festa a partir de uma dimensão cidadã e a relação política que as festas têm nessa arena política e a gente traz alguns autores que discutem sobre isso e por fim e não cessando a gente traz a discussão sobre a dimensão econômica da festa e aí entre alguns dos autores principais que a gente encontra na literatura está o professor Paulo Miguez está o professor Edson Farias e tantos outros mas também agora nessa próxima fase a gente está tentando ver se a gente consegue analisar as redes que estão relacionadas dentro da festa quem são os autores quem são essas pessoas que produzem onde é que elas estão qual é a relação dela quem são as figuras principais ou que são protagonistas dentro dessa relação e construção da festa Oi Murilo se eu puder fazer suas considerações finais tá então o que a gente aconteceu a gente tentou fazer uma discussão essa discussão sobre a festa a gente descreve sobre a festa e analisa todos os elementos então assim nesse primeiro momento a gente conseguiu dividir o que é que a gente está chamando desses elementos que acompanham a região de matriz africana e o que é que a gente está dando isso como valor e quais são as categorias a gente dividiu isso em algumas categorias então a gente tem na realidade uma categoria que é voltada a só elementos sagrados mas não só os elementos sagrados que estão na festa como também existe aqui quando a gente percebe existe um recurso que é para a manutenção da instalação elétrica da gambiarra mas aqui também existe os lados as barracas barracas que vêm de comidas típicas das religiões de matriz africana mas não só existe barraca de capeta existe barraca de lanche som, sonorização e tudo isso precisa de um recurso tanto para para fomentar isso para realizar a festa então esses recursos agora com a patrimonialização a gente tem o recurso do estado tem o recurso do município e agora no próximo ano esse ano não teve o bebê do mercado pode ter o recurso do IFAM mas todos esses recursos além desses existem os recursos das próprias comunidades suas opos seus indomitários pessoais são custeados com seus próprios recursos outras atividades também são realizadas de forma coletiva então o bebê do mercado antes desse processo de patrimonialização existia uma forma de sobrevivência uma forma que a gente chama hoje de cawork de uma forma das rifas dos livros de ouro que o bebê do mercado traz isso na história e para isso eu estou tentando discutir a partir de uma economia negra então a nossa bibliografia não dava conta então a gente foi atrás do professor Silvio Humberto a gente foi atrás de outros professores da área que discutem sobre isso para a gente tentar complementar esse estudo pensando no bebê do mercado como eu estava informando a pesquisa ainda está em desenvolvimento e aí para mim é muito interessante dizer novamente que a pesquisa ela não é minha ela é do bebê do mercado e ela está sendo construída por várias mãos então assim são várias pessoas que estão me ajudando nesse processo a dizer sobre e ter o significado para não ser mais uma pesquisa para ficar na universidade eu acho que tem que ter uma pesquisa que as pessoas se enxerguem consigam ler e interpretar o que eu estou dizendo sobre elas então é uma pesquisa novamente inovadora no campo da produção e da gestão cultural e da economia da cultura a gente está tendo esse desafio então eu acho que é isso obrigado e obrigada às águas vocês viram aí que a apresentação de Murilo do trabalho é esse esplendor aí porque antes de ser pesquisador do Bembê ele era fotógrafo do Bembê então tem essas imagens belíssimas aí que são de autoria própria obrigada Murilo e parabéns então agora nós passamos para ouvir Vinícius Morinde que é doutor pelo programa de pós-graduação em cultura e sociedade recentemente defendeu a tese e vai tentar falar em dez minutos o que é que ele passou os últimos quatro anos pesquisando bem-vindo Vinícius massa Dani obrigado dá uma boa tarde para Cláudio também que foi meu camarada de sala de aula no pós-cute antes de mais nada pedir licença para poder apresentar licença a todos né para poder apresentar um pouco do trabalho eu peço desculpas também porque minha conexão infelizmente não está das melhores hoje inclusive se vocês se tiver muito aparente a dificuldade de acesso queria pedir só que vocês me dessem um alô mas enquanto isso eu vou falando bom minha pesquisa ela foi realizada eu entrei na verdade no pós-cute com uma proposta de fazer um mapeamento da cultura da Chapada Diamantina eu sou residente aqui de Lençóis no 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 polo turístico da Chapada Diamantina já vinha do mestrado pesquisando a cidade de Morro do Chapéu o município de Morro do Chapéu que faz parte do território de identidade aqui da Chapada por isso que talvez minha conexão não fique tão boa porque eu também estou numa zona rural aqui a gente usa internet de rádio então nem sempre ela está e está trovejando então essas limitações são impostas a gente nesse momento né bom minha pesquisa é isso a minha proposta era fazer um mapeamento mas enquanto eu estava fazendo a minha tese o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional e Fã né o órgão responsável pelo patrimônio imaterial imaterial né nacional começou a fazer um INRC que é uma metodologia de inventariado né que é realizada muito a partir da construção da política do patrimônio cultural imaterial eu não vou usar a apresentação gente para tentar evitar problemas técnicos também a gente ganhar um pouco de tempo então meu objetivo é mais a gente fazer uma conversa geral né e o que qual que era o tema desse INRC né só lembrando a política do patrimônio material tem 20 anos no Brasil é muito muito recente né ela é muito mais recente do que a política do patrimônio material que que veio lá por iniciativa de Mário de Andrade né após a semana de 22 e tal tem mais de 70 anos né a política do patrimônio material o tema desse INRC da Chapada Diamantina era justamente a construção civil tradicional porque na Chapada Diamantina a gente tem vários centros históricos de municípios tombados como patrimônio material mas até hoje não havia uma um trabalho que levantasse as técnicas pelas quais esses centros históricos foram tombados é importante a gente lembrar que a maior parte desses centros históricos eles foram tombados eles foram construídos a partir de mão de obra de pessoas que foram escravizadas né então na verdade a maior parte da mão de obra da ocupação do sertão baiano ela é de pessoas que foram escravizadas se a gente conseguir identificar hoje em dia algumas identidades que formariam por exemplo a identidade sertaneja o que no meu trabalho eu identifico como basicamente o esforço dos ofícios da construção porque era necessário se fixar apesar de que os povos originários já tinham técnicas de construção inclusive por exemplo de atividades ceramistas né a gente tem resquício de de sítios arqueológicos aqui por exemplo com cerâmica para a produção de mandioca por exemplo né da mandioca brava e a produção da farinha a domesticação da mandioca a agricultura tradicional seria um outro a cultura do vaqueiro que tem o tombamento pelo tem o registro pelo IPAC né então esse sim já é um patrimônio estadual e a do garimpeiro que também é uma uma atividade pioneira né que estimula acho que foi a primeira atividade da ocupação a estimular a chegada e a ocupação né dessa dessa área então são essas quatro atividades que eu identifiquei né o que que o que que bom basicamente essa metodologia é isso ela já existia ela foi feita na base da identificação de atores né então se visitou uma equipe da UFBA na verdade né da FAO da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFBA ela realizou esse trabalho de campo e levantou uma série de de informações assim muitos gigas mais de uma centena de gigas de informações que foram armazenados no escritório técnico do IPHAN aqui do município de Lençóis é meu trabalho foi basicamente agora é isso o INRC ele tinha uma uma finalidade de tentar se inventariar registrar e identificar as técnicas construtivas né aqui na Chapada a gente vai trabalhar principalmente com barro e pedra né mas o barro ele é assim do interior do sertão inteiro do Brasil como um todo né eu o que que qual que foi o meu trabalho especificamente me debruçar sobre todo esse material de acervo de arquivo que foi desenvolvido numa pesquisa da UFBA e do IPHAN né e tentar identificar os aspectos econômicos que tinham essa que tinham especificamente os ofícios de oleiro aqueles que trabalham nas olarias né então que historicamente produziam tijolos e telhas mas uma série de outros produtos e adobeiros que são pessoas que ainda fazem o tijolo cru né aquele tijolo que não vai para o forno é essa ocupação do do Brasil como um todo né mas especificamente no caso da chapada diamantina elas ainda existem estão em processo de economicamente elas estão em processo de declínio né por isso que eu tentei identificar os territórios simbólicos desses dessas duas atividades né para daí tentar identificar em que nível que elas que elas se encontram hoje em dia na chapada diamantina a gente pode identificar que que são muito importantes ainda né para a economia da região como um todo não só atividade da construção civil tradicional como como essas outras atividades que eu citei da agricultura do vaqueiro e do garimpo né é mas elas são tão importantes a ponto deu pelo menos na minha pesquisa ter partido para a identificação de que talvez a gente tratando de economia da cultura a economia do patrimônio material ela muito provavelmente é a principal economia que a gente tem a economia da cultura que a gente tem aqui na chapada diamantina né basicamente porque é só pegando pelo caso da construção tradicional por exemplo todo tipo de atividade que acontece no território hoje em dia dentro de uma perspectiva de informação territorial ela é ela se baseia na basicamente na construção né porque os espaços tiveram que ser construídos pra pra que cada toda atividade acontecesse entre outros tudo bem aí tem uma discussão né porque isso a construção ela não está registrada entrada como patrimônio material né da chapada diamantina eu queria só fazer mais uma assim pra ser bem breve né esse esforço conceitual ele estava muito baseado no conceito de eu vou tirar a câmera pra tentar melhorar um pouco porque eu tive uma informação aqui que a imagem não está boa no conceito de espaço do Milton Santos né que é um autor nascido em Brotas de Macaúba que não é um município que está na no território da chapada diamantina mas faz parte da chapada velha e que teve circulou pelo mundo inteiro a partir e eu acho que é importante a gente enquanto pesquisadores da cultura se debruçar em outros campos né de em outras disciplinas no caso a geografia por exemplo a geografia humana né porque é a partir desse conceito de espaço que é um conceito econômico e político basicamente ele não tem um viés tão cultural mas a gente consegue abranger esse viés cultural a partir dos aspectos simbólicos por exemplo né do território simbólico né das relações de força que se dão dentro desses espaços da relação entre espaço e tempo aí a gente sim consegue chegar na cultura e consegue identificar o quanto essas atividades que a gente pode identificar como parte do patrimônio cultural são importantes para para o espaço que a gente vive hoje em dia né em todas as suas contradições né e tudo mais mas ao mesmo tempo a gente pode evidenciar que essas atividades laborais esses ofícios tradicionais né envoltos de saberes e fazeres são são muito importantes para 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 politicamente economicamente culturalmente a situação de exclusão tanto a sua importância política social e econômica quanto seus atores o que é muito problemático por exemplo a maior parte dos atores da construção tradicional da Chapada Diamantina são atores que não trabalham há anos a vida inteira sem ter nenhum tipo de seguridade social né enfim resumidamente o que eu fiz extrair do INRC da construção da Chapada as informações para identificar financeiramente também o quanto que era importante essa atividade na Chapada Diamantina cheguei a um número né e a pesquisa basicamente tem essa essa função né pelo menos de trazer o olhar das pessoas como que essa atividade entre essas outras atividades tradicionais elas são importantes para a economia do território como um todo mas elas também são parte da economia da cultura porque sendo informais elas estão fora de qualquer tipo de levantamento governamental né do poder público eu acho que é mais ou menos isso gente espero que espero que tenha ficado razoavelmente compreensível aí desculpe pelas dificuldades técnicas também é um prazer viu gente participar grande abraço a todos um grande abraço Vinícius obrigada por ter atendido o chamado e de lençóis né tá aqui hoje participando com a gente da zona rural de lençóis nós tivemos aqui então uma mesa formada por pesquisadores do Obec no qual foi apresentado um doutorado recentemente defendido cujo texto já tá ou estará em breve disponível para leitura um doutorado em fase de finalização que é de Mércia Queiroz que ela fez a sua pesquisa e está finalizando para defender em breve o trabalho de Murilo Pereira que foi qualificado recentemente mas o processo de pesquisa ainda está em andamento e o trabalho de professora Carmelinha mas junto também com professora Lúcia Kine uma equipe grande do nosso Obec que tá envolvido aí nessa pesquisa sobre os festejos juninos também em andamento né e nós temos uma pesquisa que vai ser iniciada ainda em 2021 ela estava prevista para 2020 mas por causa da pandemia ela foi atrasada nosso tempo já foi finalizado eu só vou contar para vocês que a gente vai fazer essa pesquisa né que é sobre a dimensão econômica da capoeira em Salvador cadeias produtivas modelos de organização da produção e internacionalização é também um projeto coletivo do Obec né nós desenvolvemos conseguimos captar recursos através do fundo de cultura e vamos executar nesse ano e essa pesquisa ela tem por objetivo né através de uma construção de uma metodologia inovadora que tá aí respaldada no estudo das cadeias produtivas na análise de redes sociais então o que nós objetivamos é descortinar o potencial econômico da capoeira que é uma forma de expressão tradicional e aí esse estudo ele pretende permitir também que a gente possa conhecer formas de organização produtiva dos grupos o grau de internacionalização da capoeira os modelos organizacionais as redes de parceria as estruturas da rede os atores centrais os papéis que esses atores ocupam enfim tem um conjunto de perspectivas aí nos nossos planos né pra 2021 a pesquisa que nós vamos fazer coletivamente então com isso eu gostaria de agradecer ao 6º Congresso Internacional sobre as Culturas pela oportunidade agradecer aos colegas que vieram que estão aqui hoje é uma pena que a gente não possa né tá agora fazendo um diálogo mais amplo mas eu acho que a ideia foi exatamente mostrar esse mosaico de pesquisas desenvolvidas com a perspectiva da economia do patrimônio cultural e material eu agradeço e fica aí pra uma próxima oportunidade Cláudio tchau acho que Cláudio vai entrar daqui a pouco exato nós agradecemos a composição e a colaboração dessa mesa fantástica preocupado com as questões da cultura e da economia da cultura no nosso estado principalmente né infelizmente realmente a gente está sem tempo de um debate posterior mas tem mais apresentações aí no decorrer eu acho que os debates vão seguindo né a professora Daniela publicou aqui uma forma de entrar em contato que é seguir os projetos de pesquisa estou vendo esse encontro aqui no Obec exatamente lá coloca o Obec das redes exatamente pra que haja uma conexão depois com vocês tá bom fico muito agradecido forte abraço tchau 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 tchau